O pessoal perguntou aí, ah, mas e será que os temperamentos quentes têm tendência a ficar mais irritados e os temperamentos frios têm tendência a ficar mais introspectivos? Eu acredito que não tem como a gente saber, porque não tem um estudo sobre temperamentos e TPM, duvido. Em obstetrícia e ginecologia já quase não tem uma coisa assim muito definida em coisa importante, imagina, em relação a TPM e, né? Então eu acho que, mas, se a gente fosse chutar aqui, eu acho que provavelmente deve ter uma certa piora daquilo, tipo quando a gente fica velha, fica pior naquilo que a gente é ruim. Não, eu acho que deve ser mais ou menos para esse lado, assim, eu não sei a sua experiência enquanto ginecologista atender as mulheres, né? Não sei se todas as mulheres ficam de fato super irritadas ou se não, as de temperamento frio ficam mais introspectivas, né? Mas, de fato, eu acho que, assim, sei lá, eu como colérica, tem momentos na minha vida, assim, que eu prefiro ficar mais quieta, assim, sabe? Não comprar uma briga, né? É possível falar, nossa, você não comprar uma briga? Porque, dependendo da briga, eu prefiro não comprar a briga. Porque eu sei que a confusão vai ser muito grande, né? Então eu acho que, assim, também... É isso, cada uma tem que meio que procurar se conhecer e ver onde que o calo aperta. E eu acho que, se você entende que você já tem intenção pré-mestral em todos os ciclos, tanto você quanto o seu marido, né? É uma pessoa que você divide ali a vida, ou marido, ou mãe, ou tio, sei lá, que mora com você, vão passar a identificar quais são as suas dificuldades naquele momento, né? Perda de paciência, irritabilidade, ou isso que você falou, melancolia, ficar pessimista demais, achar que as coisas não vão dar certo, e que o meu casamento não vai dar certo, e que esse empreendimento não vai dar certo, né? Com o tanto... Exato. E o homem também tem que começar a ser menos burro e ficar atento a isso. Porque até dentro da vida daqueles casais que praticam o método natural, por exemplo, tem uma tensão muito grande com o período fértil, né? Que a galera tá ali, ah, eu tô precisando espaçar a gestação. Então o período fértil dentro da família ali, da dinâmica familiar, é cheio de sinais. E agora não dá, que não sei o quê, ou agora vamos aproveitar e tal. A gente vê muito isso acontecendo, até nas brincadeiras, né? Entre os casais, que a gente tem muitas pessoas em comum aí, que a gente convive, e tem sempre essa brincadeira, né? Nessa questão, a galera tem sempre uma quantidade razoável de filhos, então isso tá sempre em tensão, de alguma forma. E aí, as pessoas são desatentas, são desatentas nesse sentido de perceber que, olha, se você ficou muito atento ao período fértil e teve ali que interagir com isso de alguma maneira específica, saiba que depois desse período, que para alguns é um terror, para outros é muito bem-vindo, saiba que depois disso é o período propício, em que você tem que ficar mais de olho ainda, ou tanto quanto, porque é aí que as coisas podem desandar, os conflitos podem aparecer de maneira mais proeminente. E as pessoas deixam isso passar despercebido mesmo, é impressionante. E olha, se você for pensar, né, Samia, dentro da dinâmica do mês, você fala que você tem sete dias de TPM, né, você tem quase um terço do mês ali, ou um quarto do mês ali, na verdade, que a pessoa pode ter de uma vida extremamente difícil na sua rotina. Tem pessoas que passam ali 10 a 14 dias, por exemplo, isso é metade do mês, né. E é, pô, é muito ruim você pensar que de toda a vida que eu tenho para aproveitar com a minha família, de toda a vida que eu posso aproveitar no meu relacionamento, metade, a cada mês, eu vou passar ali descompensado, né, descompensado, na verdade. Claro. Tem que ter uma realidade, claro. E essa questão dos temperamentos, como cada um deles vai se exteriorizar, na TPM, eu tenho alguma pessoa que comentou assim, eu sou melancólica e na TPM eu fico colega. Não é bem assim, as pessoas têm essa insistência. É isso, é muito engraçado isso, né. É muito engraçado. Eu estava até aqui, eu sempre tento pensar nos temperamentos de maneira muito, mais simples, porque senão o negócio fica muito complexo. E aí, tudo vira um problema de temperamento, né. Então, as pessoas acham que uma pessoa que tem um temperamento expansivo, ela não pode, não pode ter, não pode ser tímida, por exemplo. E uma coisa não tem a ver com a outra. Ela pode ter um temperamento expansivo e ao mesmo tempo ser tímida, né. Então, muitas vezes, eu vejo assim com crianças. Se as crianças, as pessoas veem uma criança muito agitada, ah, ela tem um temperamento quente, com certeza. Não necessariamente. Então, tem uma série de outras coisas.